Ô meu companheirinho, minha companheirinha, se você, por exemplo, chegar na roça e achar pro riba do fogão além um varal com as dozoito a vinte e cinco linguiços de pendurada, você pode saber que eles tem poico lá, e se você topar na hora da boia com um pratinho com dois ossos de galinha caipira, você pode saber que ele tem galinha caipira no terreiro, e esse não é bobo não, é, pro caso de que quem planta coi, né, e pra coia tem que plantar, então, isso é muito dos bons, ha, ha. Hora do Mineirense no Youtube, inscreva-se no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho